humm, isso bem que dava um bolo, hein gente, olá, que tal? Fernando Marino aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo de iogurte com uma caldinha de morango baba, moleza, super simples não precisa nem de batedeira, vai colocar os secos aí, os molhados vai juntar tudo, acabou, é isso daí então a gente vai começar com o forno, né 180 graus, você vai já pré-aquecer ele deixa ele lá bonitinho não é um bolo muito grande, vou usar a minha forma aqui de bolo inglês e só pra vocês terem uma noção, 22 por 12 centímetros mas se variar um pouquinho, não tem problema eu já untei e enfarinhei ela hoje a gente não vai precisar do papel manteiga, então super simples se você preferir, você pode também usar uma forma redonda de 20 centímetros aí você unta e coloca o papel manteiga, tá? pra garantir que não vai grudar pega então aí a sua tigelinha do seco depois a gente vai passar pela uma peneira 175 gramas de farinha de trigo uma xícara com 6 colheres de sopa coloca aí também 18 gramas, 2 colheres de sopa de amido de milho uma colher e meia de chá de fermento em pó um quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de sal e também 225 gramas, uma xícara com 2 colheres de sopa de açúcar refinado e pra dar um toque só de leve assim de limão a gente vai colocar a raspa de um limão tai chi é opcional, tá? se não quiser colocar, tudo bem mas dá um up gostoso na nossa massinha e quando você for ralar, cuidado pra não ralar a parte embaixo da casca a parte branca, que senão deixa o seu bolinho amarro na de boa aí junta aí também nos seus secos e é importante mexer bem aqui com o fuê pra deixar tudo bem incorporado especialmente a farinha com amido é isso aí, agora a gente reserva a nossa tigela de secos e vamos partir pra dos molhados então aqui na outra tigela eu vou quebrar dois ovos grandes vou colocar aqui também uma xícara 240 gramas de iogurte natural integral desses que a gente encontra no mercado mesmo, maravilhoso procura usar o integral mesmo, porque a gente quer a gordurinha dele, tá? próximo ingrediente aqui, 120 ml, meia xícara de óleo vegetal eu tô usando de girassol, você pode usar canola, milho, tanto fácil e pra não passar batido, meia colherzinha de chá de extrato puro de baunilha pode usar pastinha também pronto, agora eu tenho aqui a minha tigela de molhados com cheirinho de iogurte de baunilha e a minha tigela de secos com aquele arominha do limão maravilhoso agora a gente vai juntar um com o outro e tá pronto pronto, vamos lá faz um buraquinho aqui no meio eu vou começar mexendo aqui no meio e incorporando a farinha aos poucos um fuê é melhor nessa hora, tá? mas pode deixar uma espátula aí do lado, se precisar pronto, incorporou, a gente já para de bater que a gente não quer ficar agitando a farinha por causa do glúten e só pra finalizar com a nossa espátula pra ter certeza que não ficou nada no fundo perfeito, tá pronto, gente? gente, muito fácil, né? bolo assim, não precisa de batedeira maravilhoso tá pronto, agora vamos colocar na nossa forma já preparada agora então a gente leva esse nosso bolo super simples de fazer lá pro nosso forno pré-aquecido a gente vai deixar lá mais ou menos 40 minutos podendo ser um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais dependendo do seu forno então é isso daí, faz o teste do palito saiu seco, tá pronto, vamos lá gente, agora pra desenformar eu vou usar o meu par de gradinhas aqui de bolo se você não tem um investe porque é muito útil, olha só agora então a gente deixa o nosso bolo esfriar completamente enquanto isso a gente vai fazer então a nossa calda de morango maravilhosa você vai precisar de 175 gramas que é uma xícara e um quarto de morango picado pequenininho então faz assim, pega lá sua tábua, sua faca tira a partezinha verde e aí corta assim como você tá vendo aqui agora no vídeo vamos lá então você vai pegar uma panelinha vai colocar 100ml de água depois 85 gramas, 7 colheres de sopa de açúcar e por último então os moranguinhos já cortados pega a panela na mão, dá uma leve mexidinha e aí você vai colocar no fogo médio por mais ou menos 12 minutos e não vai mexer então é super fácil porque você não precisa fazer nada só deixa ela ali, 12 minutinhos pra ele reduzir, ficar macio, docinho, maravilhoso pronto, 12 minutinhos agora a gente já tira do fogo deixa a panelinha quietinha agora então pra esfriar o nosso creme agora, depois de frio, você tem duas opções você pode colocar um pouquinho de baunilha tipo uma meia colherzinha de chá se você quiser ou então você pode colocar meia colherzinha de chá de limão espremido na hora pra dar uma levantada na nossa calda eu não vou fazer isso, fica bom assim também perfeito então gente, é isso eu já coloquei o nosso bolo maravilhoso aqui onde eu vou servir esqueci de falar a quantidade de calda que a gente fez é pra mais do que cobrir o bolo então a gente vai cobrir ele um pouquinho aqui aí o resto a gente deixa pra comer com o bolo pra servir a parte, tudo de boa ó, a caldinha que já esfriou agora é só jogar em cima, vamos lá gente, vamos lá vamos lá comer esse bolo maravilhoso deixa eu falar gente, esse bolo é uma bela base e ele vai bem com qualquer coisa ele é bem humildinho pelo óleo, pelo iogurte baba de fazer hum, macio molhadinho e posso falar, esse bolo fica mais gostoso no dia seguinte fica, fica melhor ainda fiz os testes, todas as vezes no dia seguinte tava hum, melhor ainda tipo, você melhorou, como assim? hum, deixa eu mostrar pra vocês gente, olha aqui ó bem molhadinho bem, tudo de bom você sente também aquele toque do limão da casquinha que a gente colocou e o iogurte aqui é pra dar umidade na nossa massa não tem gosto de iogurte mas é assim mesmo, normal hum, delícia ai, que delícia com um cafezinho, com um chazinho ó, se você quiser trocar a fruta quiser fazer a calda com frutas vermelhas mirtilo, coisa assim, também fica super legal maracujá também, acho que funciona se você não quiser fazer a calda, tudo bem também é um bolinho maravilhoso lembra que eu falei no começo você pode fazer na forma redonda você pode dobrar a receita, fazer dois fazer um bolo de camada, tudo de bom super gostosinho espero que vocês pecem essa receita gente, me segue no Instagram se você ainda não me segue vou deixar aqui o linkzinho pra você ver como é que você chega lá eu falo com vocês posto stories faço perguntas interagem comigo lá eu sempre respondo então é isso daí se você gostou desse vídeo bafo deixa aquele like maravilhoso ajuda a gente aqui no canal, gente tudo de bom pra eu continuar trazendo essas receitas tudo pra vocês compartilha o vídeo também assina o canal se ainda não fez e eu vejo você então no próximo vídeo vai colocar os secos com os molhados e aí vai juntar tudo droga, gente um quarto de chico você comeu o bolo ontem que eu sei meu amor você sabe que é o final, né? você dá um pedacinho depois dá um pedacinho que você feriu e aí e aí e aí Obrigado.